Fala galera, aqui Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a última atualização massiva dessa temporada 4, aqui do capítulo 2. Nessa semana, que passou agora, teve a atualização 14.50, mas, para quem não sabe, nessa temporada ainda vai ter outra atualização grande, né, no caso da versão 14.60. Só que um detalhe importante, como dá para ver na tela, de acordo com o Leaker Firemonkey, a versão 14.60 vai ser a última atualização massiva dessa temporada, tá? É previsto que ela vai acontecer daqui mais ou menos uns 10 dias, não nessa semana, na próxima, somente na outra, tá ligado? Aí na terça, quarta-feira, provavelmente. Então, de acordo com ele, já foi colocado nos arquivos em teste, a atualização 15.0, que é do lançamento da próxima temporada, e também a atualização 15.10, que vai ser a primeira atualização massiva da próxima temporada. Então, não tem nenhum sinal nos arquivos da atualização 14.70, tá? Então, por isso, é muito provável que nessa temporada vai ter somente outra atualização massiva da versão 14.60, que vai acontecer mais ou menos daqui uns 10 dias. Então, se tiver alguma novidade a respeito dessa última atualização massiva, é claro, eu comento aqui no canal, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre V-Bucks, que estão sendo dados de graça para a galera do Mac e também no iOS, tá? Isso mesmo. Olhem só o que Epic Games colocou ontem no Twitter. Devido ao bloqueio de atualizações do Fortnite no Mac e iOS, concedemos um bônus de V-Bucks para os usuários dessas plataformas, para usar na plataforma da sua escolha. A concessão do V-Bucks está prevista para ser concluída até o dia 9 de novembro. Olhem só, para os jogadores do iOS, O bônus recebido é equivalente ao saldo atual de V-Bucks não gastos comprados na App Store. E para os jogadores de Mac, todos que tiverem jogado Fortnite no Mac, receberão um bônus equivalente ao saldo atual de V-Bucks não gastos comprados da Epic. Então, se você joga no Mac ou no iOS, né? Se você jogava, no caso, porque agora, desde o lançamento dessa temporada, não tem mais como atualizar o jogo nessas duas plataformas, você vai receber esse bônus de V-Bucks muito interessante, que você pode utilizar na plataforma que você quiser. Então, por exemplo, se você tinha uma conta no iOS no passado, e você comprou V-Bucks na App Store, e deixou lá guardado na conta, por exemplo, 2 mil V-Bucks, e nunca mais gastou, agora você vai notar que você vai ter na sua conta a quantidade dobrada de V-Bucks. Você vai receber de bônus a quantidade a mais na sua conta, ou seja, mais 2 mil V-Bucks, como no exemplo que eu acabei de falar para vocês, tá ligado? Então, tá aí uma parada bem bacana que a Epic Games, né? Tá dando V-Bucks de graça para a galera dessas duas plataformas. Claro que ainda não é o ideal, né? Já que a galera que joga não consegue atualizar o jogo no Mac, tanto também no iOS, mas se você joga em outra plataforma, como no PC e no console, você pode estar utilizando esse bônus de V-Bucks aí na sua conta também, tá ligado? Então, tá aí uma parada bem bacana, se você conhece alguém, ou se você tinha uma conta no iOS ou no Mac, tem uma parada bem interessante para você dar uma olhada na quantidade de V-Bucks, aí, né? Quem sabe você recebeu esses bônus bem interessantes. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a promoção da Disney Plus com o Fortnite. Essa promoção, eu já tinha comentado um pouco sobre ela recentemente no canal, mas ontem, a Epic Games colocou uma matéria lá no set deles, falando mais detalhes sobre isso. Olhem só o que eles escreveram aqui. Garanta dois meses de Disney Plus por nossa conta. A super temporada do Fortnite está acelerando com o Disney Plus. Há tempo para as semanas finais da temporada da Guerra Interdimensional. É a melhor forma de assistir e reassistir aos seus filmes favoritos da Marvel Studios. Reúna seus Vingadores favoritos no Disney Plus e no Fortnite. A partir do dia 10 de novembro de 2020, ou seja, na terça-feira, às 9 horas da noite no horário de Brasília, até dia 31 de dezembro de 2020, receba dois meses de Disney Plus por nossa conta ao comprar V-Bucks ou fazer compras usando dinheiro real no Fortnite, como ao comprar o pacote Serpente Urbana já disponível. Comprou algo no começo do mês? Não se preocupe. Se você fez qualquer compra usando dinheiro real no Fortnite a partir do dia 6 de novembro ao meio-dia no horário de Brasília, incluindo o V-Bucks, você ainda é elegível. Basta visitar fortnite.com barra Disney Plus a partir do dia 10 de novembro às 9 horas da noite para resgatar sua assinatura. Só que um detalhe muito importante é que eles escrevem aqui que essa promoção não está disponível no Brasil, tá? Olhem só. Essa oferta está disponível apenas para novos assinantes do Disney Plus com mais de 18 anos. Oferta válida apenas em países participantes. Oferta varia dependendo do território. Observação. Essa oferta não está disponível para a França, Japão, Oriente Médio, Brasil, América Latina, Coreia, Turquia e Rússia. Confira as perguntas frequentes abaixo para ver uma lista completa de países e territórios participantes. Então olhem só o que eles escrevem aqui. Em que territórios essa oferta está disponível? A oferta Disney Plus do Fortnite só está disponível para jogadores nos seguintes territórios participantes. Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Observação. Jogadores na Alemanha serão elegíveis apenas a um mês de período de teste do Disney Plus. Então tipo assim, se você mora em algum desses países que eu acabei de falar, você pode, digamos que participar dessa promoção, conseguir então dois meses de graça do Disney Plus. Mas aqui no Brasil, essa promoção infelizmente não está disponível. A maior parte do meu público mora aqui no Brasil, ou seja, é uma parada bem triste essa notícia, mas muita gente que me assiste é de Portugal e lá sim está disponível essa promoção. Então está aí uma parada bem bacana que eu tinha que comentar com vocês aqui no canal também, ok? E gurizar, um assunto bem importante que eu separei hoje é sobre a contagem regressiva do evento ao vivo final dessa temporada. É praticamente confirmado que nessa temporada vai ter algum tipo de evento ao vivo, porque na última atualização, como dá para ver no vídeo de fundo, foi encontrada a contagem regressiva nos arquivos do jogo. E como dá para ver, a contagem vai ser um pouco diferente da contagem que a gente está acostumado a ver nos eventos aí do passado. Mas eu, sinceramente, achei uma contagem bem bacana. Só que de acordo com o Hypex, que foi ele que vazou essa contagem aqui, não sabemos quando que ela de fato vai aparecer no mapa. Ainda faltam algumas semanas para essa temporada terminar, então eu acho que nas próximas semanas teremos a confirmação de quando essa contagem vai aparecer no mapa e mostrar para a gente o horário certinho do evento ao vivo final dessa temporada. Então está aí outra informação importante para todo mundo ficar ciente que em breve vai aparecer no mapa a contagem regressiva do evento ao vivo final dessa temporada. Então já deixe embaixo nos comentários a sua expectativa aí do evento final, se você acha que ele vai ser bacana aí ou não, com certeza vai ter relação com o Galactus, alguma coisa do tipo. Então comenta a sua opinião a respeito do evento final dessa temporada 4, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, para todo mundo ficar ciente que nessa temporada vai ter somente mais uma atualização massiva, a versão 14.60, que muito provavelmente vai acontecer daqui uns 10 dias, tá ligado? Então nessa temporada está quase terminando, o evento ao vivo já está muito próximo, então está aí algumas novidades bem bacanas que eu falei no vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nessas notícias, novidades, a respeito do Fortnite, né? Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!